O que é isso? Olá, boa tarde. Boa tarde, tia Dulce. Olá, boa tarde. Oi, tia Dulce. Oi, Mari. Oi, boa tarde. Oi, tia Dulce. Oi, Júlia. Oi, tia Dulce. Oi, boa tarde. Oi, tia Dulce. Oi, Noemi. Ei, Maria Eduarda, você está travada aqui para a tia Dulce. Yuri, libera a sua câmera, querido. Parece que é tortura. Tem que ficar com a câmera liberada, porque senão a tia Dulce não pode permitir que o aluno continue na aula. Ok? Claro que é tortura. Oi, boa tarde. Oi. Oi, tia. Boa tarde. Oi, tia Dulce. Ok. Claro, a tia Dulce precisa ver você, tá amor? Oi, tia Dulce. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Deixa a tia Dulce anotar quem já está presente aqui. Vamos lá, Bernardo. Bernabão. Oi, tia. Oi. Bernardo Rigoni, Bernardo Cheque, Clara, Davi, Júlia, Júlia, Lara. Cadê Lara, 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 Lara? Letícia, ainda não. Marissa. Maria Eduarda. Maria. Mariana. Mateus. Olha a Letícia aqui. Mateus. E Uri. Ah, tá. Agora eu tô conseguindo ver você. Mateus. Miguel. Mirela. Noemi. Pedro tá aí, não viu Rafael ali. Pedro. E o Rafael, que não está aí ainda. Letícia. Ok, vamos lá, pessoal. Pega aí pra tia Dulce o livro 2 de geografia. Deixa eu ver quem já tá com o livro. É o 2, tia. Ainda. Nós vamos finalizar ele hoje. Julia, Laura, Júlia, Lara, Júlia, Letícia, Maria, Miguel, Mariana. Cadê, Maria Eduarda, seu material? Maria. Davi, já tá com o material. Aqui, tia. Noemi, Maria Eduarda. Mirela, cadê o seu livro? Yuri, cadê o seu livro? Ah. Ok, Yuri, Mirela. Muito bem. E hoje a gente vai apresentar? Hoje nós vamos apresentar, sim. Hoje nós vamos apresentar a atividade da página 145. Então, vamos começar, pessoal. Página 145. É uma atividade que a tia Dulce passou pra casa. Já fiz essa. Ok. Ok. Tá muito baixo o seu áudio, Maria. Tia, você lembra que eu até te pedi ajuda? Tá muito baixo. Eu quase não tá te escutando. Tia, nessa atividade, lembra que eu tive até que pedir ajuda, assim, porque eu tinha colocado o setor errado? Aham, foi. Vou colocar a Kaleb aqui. Kaleb entrou. Ok, vamos lá. Tia Dulce vai sortear quem vai começar as apresentações aí da página 145, livro 2, Geografia. Livro 2, Geografia, página 145. Então, vamos lá. Yuri, você acabou de ser sorteado. Deixa eu achar o Yuri aqui. Achei. Página 145. Mostra a primeira atividade pra tia Dulce. Tia, eu não fiz. Tia, se você me sortear, espera. Ok, Yuri. Vamos lá, próximo. Acabei de sortear. Bernardo Scherck, tá procurando. Então, vou esperar, pessoal. Matheus. Ô, tia, eu não fiz ainda, por causa que eu acho que eu faltei na cesta. Você passou na cesta, eu faltei. Tava lá no Alunos Book, tá? Tá. Vamos lá? Lara. Tem certeza que é público? Pode apresentar os dois? Pode. Deixa eu achar a Lara aqui. Pode ler, tia? Pode. Mostra primeiro. Ok. Agora tem que ser outro. Vou botar a Marlene, tá? Matheus, viva seu microfone, meu querido. Seu microfone tá ligado. Nome, José Carlos Maurelli. Parentesco, avô, profissão, agricultor, setor de economia em que trabalha, primário. É o segundo. Nome, Camila Ross Maurelli. Parentesco, mãe, profissão, farmacêutica. Setor da economia em que trabalha, terciário. Muito bem, já coloquei o seu nome aqui, tá? Próxima criança, Pedro Afonso. Peraí, eu tô pegando o livro. O 3 ou o 2? Livro 2, página 145. Papai, eu fiz. Mostra primeiro. Ok. Agora faz a leitura. Eu coloquei meu pai, meu nome é Lixão Ramos. Ele aqui, profissão, engenheiro eletricista. Setor de economia em que trabalha, IFES e setor privado. Nome, patência montaí de Sousa. Parentesco, mamãe. Profissão, farmácia. Setor de economia em que trabalha, comércio. Então você vai colocar tanto pro seu pai quanto pra sua mãe setor terciário. Tá bom? Então faz essa correção aí, Pedro, fazendo um favor. Setor terciário. Aí eu coloco naquela setor de economia que trabalha? Isso. Vamos lá? Próxima criança, Noemi. Tia, eu fiz da minha mãe e do meu pai. Tem que falar as duas ou só um? Os dois. Primeiro eu quero ver. Tia, minha internet caiu aí, eu voltei agora, tá? Dá pra ver, tia? Dá pra ver. Faz a leitura aí, Noemi, pra tia Dulce. Nome, Anderson Simplice das Neves. Parentesco, pai, profissão, técnico de operação, setor de economia em que trabalha em indústria. Nome. Então, setor de secundário, tá? Você tem que colocar aí. Ah, tá. Desculpa, tia. Então vai. Ó, tia, então o da minha mãe, eu coloquei o de ontologia, mas o que seria ela, então? Terciário. Ela presta serviço. Renata, presente, vai ao Simplício. Parentesco, mãe. Profissão dentista. Setor de economia em que trabalha, terciário, então. Isso aí. Próxima criança, Bernardo Scherker. Ainda não achei. Então procura aí, tá, Bernardo? Tô te aguardando. Senão vai ficar aqui em branco. Ó, tia Dulce, eu fiz agora. Eu posso ler? Mirela. Uai, Matheus, mas você tá fazendo atividade na hora da aula? Sim. Não, mas agora é hora de socializar. Ai, ai, ai. Mirela. Mirela. Flávia. Nome, Flávia. Parentesco, mãe. Profissão, professora. Setor da economia em que trabalha, terciário. Isso. Nome, Fred. Parentesco, pai. Profissão, soldador. Setor da economia em que trabalha, secundário. Isso aí, muito bem. O que é? O que é? Calébi, você é o sorteado. Ah, é porque eu não sabia que ia ter duas... Eu sabia que ia ter duas aulas de geografia, só que eu esqueci o livro. Não entendi, Caleb. Você veio pra aula sem o material? Uai, Caleb. Como que você vai fazer as atividades hoje? Ó, vai ficar em branco aqui, como que você não realizou, tá? Porque como que eu vou saber se você realizou? E a tia Dulce vai fazer uma observação aqui que você tava na aula sem o material. Porque não pode. Tá bom? Maria. É a tia. Nome, Ana Carla Santana. Parentesco, mãe. Profissão, servidor público federal. Setor de economia em que trabalha, secundário. Nome, Elane Fates. Parentesco, tia. Profissão, analista administrativo. Setor da economia em que trabalha, secundário. Ok, muito bem. Júlia. Vai, Júlia, saiu? Não, tia, eu tô aqui. Aqui, achei. Faz apresentar, tia? Pode. Nome, Fernanda De Carli. Parentesco, mãe. Profissão, enfermeira. Setor de economia em que trabalha, setor terciário. Nome, Paulo Fraga da Silva Júnior. Parentesco, pai. Profissão, policial. Setor de economia em que trabalha, setor terciário. Muito bem, isso aí. Próxima. Mariana. Eu fiz, tia. Tô aqui. Ok. Posso começar, tia? Pode. Nome, Jalene Pontarigote. Parentesco, mãe. Profissão, farmacêutica. Setor da economia em que trabalha, terciário. Nome, Jalene Pontarigote. Parentesco, pai. Profissão, pescador. Setor da economia em que trabalha, primário. Muito bem. Próxima. Letícia. Tia, eu fiz, mas o segundo tá incompleto. Incompleto como? É porque eu fiz lá o segundo, mas eu não perguntei o meu pai o negócio que ele trabalha. Eu esqueci o nome. Então, eu vou esperar você completar e aí, quando você finalizar, você me avisa, tá? Tá. Bernardo, cheque. Página 145, livro 2. Júlia. Eu fiz, tia. Tia, não fiz. Pode apresentar, Ju. Nome, Ivana Buzato Schilderck. Parentesco, mãe. Profissão, comerciante. Setor da economia em que trabalha, terciário. Nome, Vitor Luciano Mendes Schilderck. Parentesco, pai. Profissão, engenheiro ambiental. Setor da economia em que trabalha, terciário. Ok. Bernardo Rigoni. Tá. Nome, Adriana Rigoni. Schneider. Parentesco, mãe. Profissão, arquiteto. Setor da economia em que trabalha, terciário. Tia, no segundo, eu só não botei no papo, que não estava antes. Eu senti como escolher. Então, botei novo. E agora, Jaruá, Volker, Nogueira. Parentesco, vô. Profissão, engenheiro. Setor da economia em que trabalha, terciário. Ah, e tia, sabia que meu avô foi um dos cursos da maior, os meninos de arquitetura? Uau. Legal. Noemi. Já foi. Tem duas Noemi, tem que lembrar. Davi. Pode ler, tia? Pode. Primeiro você mostra aí, igual os colegas estão fazendo. Isso. Agora faz a leitura. Nome, Luísa Gatti Armani, parentesco, mãe. Profissão, trabalho em móveis. Setor da economia em que trabalha, terciário. Nome, Beto Rigoni, parentesco, pai. Profissão, chefe de móveis e de cozinha. Setor da economia em que trabalha, terciário. Ok. Maressa? O que, tia? Pode ler? Pode. Estou te procurando aqui, mas não te achei. Achei, tia. Pode ler? Nome, Dinorah Porto, parentesco, mãe, profissão, professora. Setor da economia em que trabalha, terciário. Nome, Annalito Cordeiro de Souza. Parentesco, pai, profissão, mestre de obras. Setor da economia em que trabalha, terciário. Ok. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Setor da economia em que trabalha, terciário. Nome, Clóvis, parentesco, pai. Profissão, locutor. Setor da economia em que trabalha, terciário. Deixa eu ver sua atividade aí, Maria Eduarda. Ok. Já botei o ok aqui pra você. Próximo. Miguel. Eu fiz, mas... É, teve um aqui que eu fiz... Eu não tinha parentesco. Eu fiz com a mulher que trabalha aqui em casa. Não tem problema? Não, não tem problema nenhum. Próximo. Primeiro, tia. Nome, Janaína Marangonha, parentesco. Mãe, profissão, filha, financeira. Minha mãe é... Tipo, ela é tipo... Ela é dona de casa agora. Aí eu coloquei aqui um emprego que ela já teve, tá bom? Tudo bem. É, profissão, filha, financeira. É, se for de economia em que trabalha, terciário. Não haver mentiras soares, parentesco, não ter parentesco. É, profissão, empregada doméstica. Se for de economia em que trabalha, terciário. Isso aí. Clara. Isso. Ok. Não, não. Parentesco, profissão, doméstica, profissão, doméstica, profissão, doméstica, casa de família, profissão. Mãe, mãe, parentesco, mãe, profissão. E empresária, setor de economia em que trabalha com comércio, terciário. Isso aí. Rafael. Rafael. Sua vez de apresentar, Rafael. Rapidão. Enquanto isso, Matheus, apresenta a sua aí, Matheus. Ok, faz a leitura. Nome, Keila. Parentesco, mãe, profissão, pedagoga. Ancetor de economia em que trabalha, terciário. Nome, Marlene. Parentesco, avó, profissão, servidora pública. Ancetor de economia em que trabalha, terciário. Ok. Rafael. Deixa eu ver aí o seu, Rafael. Deixa eu ver a sua atividade, Rafael. Profissão, nutricionista. Rafael, tá me escutando? Tô de economia em que trabalha. Rafael. Rafael. Ei, Rafael. Rafael, tá me escutando, Rafael? Tia Dulce, quer ver a sua atividade primeiro, antes de começar? Isso, agora libera o seu microfone e você pode começar. A professora Androbiano Teixeira, parentesco, mãe, profissão, nutricionista, setor de economia em que trabalha, saúde. Nome, Leandro II Silva, parentesco, pai, profissão, empresário, setor de economia em que trabalha, alimentício. O setor você vai colocar terciário, vai fazer uma correção aí, todos dois, setor terciário, por favor, tá, Rafael? Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo aí com o livro, nas nossas atividades agora no livro, tá? E essa aula passa muito rápido. Só tenho 15 minutos. Nossa. Piscou. Passou. O dia hoje é quantas aulas? Duas. Uma de geografia agora e depois uma de português. Ah, tá, tia, que eu achava que tinha quatro aulas hoje. Tem quatro aulas, só que duas a minha. Entendeu? Peraí, tem quatro links, tia? Eu só recebi dois. Eu só recebi três. É. Uai, gente. Recebi os quatro, tia. Gente, você inteira tem aula de quê? Eu não tenho. Ô, tia. Hoje eu tô começando a educação de geografia, geografia, geografia e inglês. Ô, tia, agora eu lembrei. É porque eu vou... Ó, tia, agora eu lembrei, porque eu vou precisar faltar a última e a minha mãe mandou o último link. Posso falar, cartão? Olha só. Se perceber que o colega não está na live, manda o link pra ele pelo WhatsApp. Vocês conversam tanto pelo WhatsApp. Ok? Vamos lá. Página 146. Página 146. Deixa eu ver quem já está com o livro na página 146. Mariana, Clara, Pedro, Maressa, Maria Eduarda, Gília, Maria, Lara. Tia Dulce, eu não mostrei o meu livro na sua atividade. Eu, tia. Ok, Miguel. Cheque a cadê o seu livro. Eu, tia, eu tô com o livro. Rafael. Cheque, aí. Vamos lá. Você pode mandar a minha dúvida. Pera, tia, qual é a página? 146. 146. Vamos lá? Vamos iniciar aí com a leitura do Para Ir Além, tá? Faz a leitura aí pra tia Dulce. Pode ser Miguel. Começa aí, Miguel. Além das atividades... Bem alto, hein, Miguel? Além das atividades do setor secundário e terciário que existem nas cidades, também é possível encontrar nesses espaços atividades do setor privado, como as hortas urbanas. Elas têm crescido nos últimos anos nas grandes cidades, sendo criadas em condomínios, praças, terrenos públicos ou privados. Uau! Olha só, hortas urbanas. Tem gente fazendo essas hortas em condomínio, praças, terrenos públicos ou em terrenos privados. Eu vou lá e compro um lote e faço uma horta. Continua a leitura aí pra tia Dulce. Pode ser Mirela. Os cultivos... Os cultivos realizados nesses espaços são consumidos pelos trabalhadores que fazem seu plantio ou são vendidos em feiras e mercados. Os alimentos produzidos nas hortas urbanas são considerados mais saudáveis, pois não há utilização de muitas máquinas ou de produtos químicos. Muito bem. Continua a leitura aí, Rafael. Regiane. Regiane Nigro, coordenadora de projetos do Instituto Cairós, que fornece assistência técnica a agricultores da cidade de São Paulo, acredita que as hortas urbanas aproximam as pessoas da comunidade com a qual começam a trabalhar e permitem que as pessoas dessas comunidades se alimentem de forma mais saudável. Ah, então, são comunidades que acabam montando essas hortas. As pessoas podem se alimentar desses alimentos que são produzidos ali ou podem vender na feira também, tá? Vamos lá. Dando continuidade. Além disso, temos a criação de uma paisagem verde que regenera o solo e traz de volta a biodiversidade. As hortas urbanas com as quais trabalhamos distribuam alimentos orgânicos ou agroecológicos na periferia, o que é um ótimo impacto para a segurança alimentar nessas regiões. Também temos indício de redução de casos de dengue para limpeza dos terrenos. Além, então, de contribuir, porque pode gerar renda e melhorar a alimentação das pessoas, contribui com o combate à dengue, porque as pessoas vão limpar terrenos, muitas vezes abandonados, e acaba eliminando aí o mosquito da dengue. Caleb, pega o seu caderno de geografia, coloca a data de hoje. Caleb, por favor, coloca aí. Data 18 de nove de 2020. Eu vou olhar no final. Livro 2, geografia. Todas essas informações, hein, Caleb? Seção. Para ir além. Deixa eu ver, Caleb, como ficou. Ah, tá fazendo ainda, né? E aí você vai colocar na linha, um debaixo do outro. Cada um numa linha, hein, Caleb? Atividade. Opa. Atividade 1. Deixa eu ver, Caleb, como ficou. Isso. Vamos lá, Mariana. O texto, Mariana, trata de qual assunto? Marque o X na opção correta, Mariana. Das hortas urbanas... Caleb, você vai anotar a resposta, hein? Das hortas urbanas... Só um minutinho. Os lugares onde são construídas e suas vantagens para a população. Ou o texto define a ideia de que as hortas urbanas são construídas longe dos centros das cidades ou dos produtos cultivados nas hortas urbanas e de como esses produtos são vendidos nas feiras. Qual a opção aí, Mariana? A primeira, tia. A primeira. Muito bem. Caleb, eu quero que você anota aí, tá? Vamos lá. Próxima criança. Gília. Quais são as vantagens das hortas urbanas para a população? Quais são as vantagens? Os alimentos. Fala mais alto. Os alimentos. Cá, o que tem os alimentos? Gília. Eu tô pensando, tia. Ah, tá. Pedro, ajuda a Gília aí, Pedro. Olhem no texto quais são as vantagens da horta urbana. Tia, que os alimentos produzidos nas hortas urbanas são quantidades mais saudáveis, pois não há utilização de máquinas ou produtos químicos que podem prejudicar a saúde. Ah, além disso, quem são as pessoas que estão participando dessa horta? Ô, tia. Ah. Posso ler um parágrafo que também tem sentido nessa pergunta? Claro, claro. Também temos indício de redução de casos de dengue pela limpeza dos terrenos, que fazendo essa horta aí, igual você disse, que tem menos casos de dengue, assim, nos mosquitos. Sim. Que vai ter a limpeza, e os mosquitos de dengue não tem, entendeu? Então, vamos lá. Ela permite a redução, redução de casos de dengue. Tia, posso falar a minha resposta? Só um minuto, Maria. Elas permitem a redução de casos de dengue, hábitos alimentares, foi o que a Júlia falou, mais saudáveis, hábitos alimentares mais saudáveis. Mas alguém quer completar essa resposta? Se eu fosse, deixa eu falar a minha resposta. Ah, fala, Maria. Na verdade, eu ia falar, mais ou menos igual a sua, a minha pessoa. Ah, lê a resposta. Porque eles podem começar a comer mais saudável e reduzir o caso de dengue. Isso. Então, outra coisa. Permitem a redução do caso de dengue, hábitos alimentares mais saudáveis, a união da comunidade. E a criação de uma... E eu ia falar o que você está escrevendo agora, a criação de uma passagem. Paisagem? Uma paisagem. Isso. Coloca aí. Fala, Davi. Tia, agora eu faço aula de empreendedorismo. Tia, eu completei o meu aqui, igual o seu, de a união a verde. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Número três. Na parte urbana onde você mora, é possível observar atividades ligadas ao setor primário da economia? Tem alguém plantando e colhendo aqui na parte urbana? Sim. Sim. Aonde? Ah, tem gente que planta na casa mesmo. É? Nós estamos falando do setor primário da economia. São pessoas que plantam para exportar, para vender para grandes indústrias. Aqui, dentro do nosso município, pessoal, nós vamos colocar aqui setor primário. Nós temos sim. Sim. Tem uma empresa aqui, deixa eu pesquisar aqui no... Tem uma empresa chamada LASA, alguém já ouviu falar? Eu acho que sim. Sim, tia. Plantação de cana de açúcar. Tem uma empresa chamada LASA, alguém já ouviu falar? Tem uma empresa... Tem uma empresa chamada LASA, alguém já ouviu falar? Eu já acabei a 2, tá bom? Ok. Sinaliza pra ti a 2 Quem já finalizou até a número 3 Tia Onde eu moro, tá? Que, Maria Eduarda? Eu acabei de... Nós estamos falando do município É de Linhares, tá, pessoal? Não é do bairro onde mora É de 63 É município aqui, tá? Mentira Acabei, tia Dulce Vamos lá Acabei Kaleb, coloca aí Explore seus conhecimentos Salta uma linha e coloca Explore seus conhecimentos Igual está aí Veja como estão distribuídos Então setor primário, secundário e terciário Vamos lá Rigoni A maioria dos brasileiros trabalham em qual setor? Rigoni Esse área, esse área Deixa eu te ligar a câmera rapidinho Eu já volto Tia, essa aqui é a página? Página 47 Página 47 147 Vamos lá Yuri Em qual setor da economia trabalham menos pessoas? No primário Isso Letra A e letra B Atividade 1, tá, Kaleb? Coloca atividade 1 Vai pra linha de baixo Letra A Depois letra B E aí Ok 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 Pessoal, próxima aula nós vamos finalizar as atividades, tá? E aí vamos dar início ao livro 3. Então, na próxima aula tem que estar com o livro 2 e livro 3. Ok? Beijo, beijo e até daqui a pouco. Tchau, tia!